Chegou a nova cidade 2022 no Brookhaven! Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Moni, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar pra vocês sobre a nova atualização que finalmente chegou aqui no Brookhaven que é sobre a nova cidade, tudo bem? Mas antes de começar o vídeo, eu já peço pra vocês verem até o final e se é muito importante vocês vendo até o final do vídeo vocês vão entender tudo certinho sobre o vídeo e também sobre a atualização, tudo bem? Então gente, vamos lá! E bom galera, como vocês sabem muito bem, o Brookhaven desapareceu a atualização da Páscoa e voltou ao Brookhaven normal e muita pessoa veio perguntar pra mim o que seria o Brookhaven agora não teria mais atualização e calma gente, veio uma nova notícia que eu tenho que contar pra vocês eu tenho certeza que muita pessoa desse canal vai gostar que é sobre a nova cidade e também junto com ela a atualização de avião mas antes de começar o vídeo, vamos fazer o desafio dos 5 segundinhos que vocês vão se inscrever no canal, deixar o like e também ativar o sininho em menos de 5 segundos então vamos lá! Em 5, 4, 3, 2, 1... Se você conseguiu, meus parabéns, comenta aí embaixo eu consegui que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário, tudo bem? Então gente, vamos lá pro vídeo! E bom pessoal, como vocês sabem muito bem, aqui no Brookhaven né sempre o Wolfpack, que é o dono aqui do Brookhaven ele vai lá, desaparece com algumas atualizações como ele sempre fez com o do Natal também galera, o do Ano Novo e agora foi com a Páscoa né ele deletou a Páscoa porque já tinha passado né pessoal mas agora voltou o Brookhaven normal e muita pessoa veio perguntar pra mim se não veria mais coisa né se ele vinha mais atualização nesses dias e sim gente, veio umas notícias aí galera muita pessoa disse que ia chegar novas casas, novos carros e etc mas gente, provavelmente nesse mês não vai estar chegando novas casas e nem novos carros e sim, outra notícia legal pra vocês que é sobre a nova cidade vocês sabem muito bem que o Wolfpack fala sobre essa nova cidade já faz muito tempo é uma atualização que todo mundo tá esperando e eu também estou bem ansioso pra essa atualização chegar vai ser uma atualização muito, muito legal mesmo que todo mundo tá aguardando né pessoal e bom, hoje eu trago boas notícias dela e eu vou tá entrando também na cidade junto com vocês mas antes, olha só o que o Wolfpack disse finalmente estamos finalizando a nova cidade e tivemos um imprevisto nas atualizações dos aviões e estamos refazendo todos os aviões data prevista para chegar dia 10 ou 20 de maio bom jogo pra todos e bom gente, como vocês conseguem ver eles já estão finalizando a nova cidade e isso é uma notícia muito boa porque eles sempre falavam que deu algum problema na nova cidade ou algo do tipo e agora eles estão realmente finalizando né então falta muito pouco pra nova cidade tá aqui no Brookhaven pessoal, olha só que notícia legal a única coisa que deu problema pra eles foi a atualização do avião né pessoal a gente consegue entender porque o avião vai ser uma coisa bem complicada né pessoal todo mundo vai conseguir voar com ele conseguir levar os amigos pra nova cidade vai ser uma coisa bem divertida eu acho que vai ser o mesmo sistema do helicóptero né pessoal a única diferença é que nos aviões vão ter os aviões de graça e também aviões premium que é a mesma coisa que o helicóptero né tem o helicóptero premium só que infelizmente não tem o helicóptero de graça né pessoal então vai ser muito divertido isso poder pegar o nosso avião né eu tô no helicóptero e a gente conseguir aumentar a velocidade e ir lá pra nossa nova cidade tá bom pessoal e bom, eu vou estar entrando na cidade junto com vocês pra mostrar pra vocês como que tá a nova cidade então vamos lá em 3, 2, 1 chegamos aqui na nova cidade e olha só aqui pessoal e bom, só pra avisar vocês que essa cidade aqui ela é protótipo tá bom pessoal então isso daqui é tudo pelo Wolfpack só que também não vai ser igualzinho a esse né pessoal e olha só pessoal já começamos aqui ó bem legal olha só o carro que tem aqui pessoal caramba que carro bonito né gente que isso e vamos ver outras coisas aqui que tem nessa cidade né como você pode ver todo mundo que entra nessa cidade tem um acesso pra voar pra qualquer lugar né gente e bom, eu acho que vocês já conhecem esse mapa né ele tem muita coisa como um parque aquático né gente isso aqui tudo bem é tudo protótipo do Wolfpack né com certeza outro projeto dele de finalização deve tá bem melhor que esse parque aquático e o legal dele aí gente que a gente pode vir aqui e a gente consegue usar olha só eita ai meu Deus do céu não para eita eita eu vou cair na água ué a boia não boia ué eu não entendi isso mas tudo bem gente vamos ver outros detalhes aqui olha só tem até uns carrão aqui gente olha só nossa esse Mustang gente deixa eu tá entrando aqui deixa eu ver meu Deus do céu o volante gira pessoal meu Deus do céu vamos tá dando uma voltinha na cidade com esse carro aqui né olha só não vou perder opa oportunidade calma calma tá acelerando muito eu quero ver como que é as casas né gente eu acho que eu já vi eu pensei que o Ofpec tinha atualizado a nova cidade né desse projeto aqui só que ele não atualizou o projeto né gente com certeza a finalização dele deve ser um segredo ele só mostrou esse mapa aqui pra todos os youtubers pra poder tá gravando e mostrando como que pode tá sendo a nova cidade né pessoal olha só como que são as casas bonitas né pessoal tem essa casa branca que é muito bonita né com um carro amarelo igualzinho o meu e também tem essa casa aqui ó toda preta com madeira e também gente uma um carro branco olha só aqui gente que carro lindo meu Deus do céu só tem carro top aqui nessa cidade pessoal e também tem outra coisa nessa cidade que eu acho que é uma das coisas mais legais que é o parque de diversão que fica perto aqui do aeroporto pessoal e bom eu vou mostrar pra vocês o porquê é tão divertido esse parque de diversões vocês podem vir aqui no brinquedo e podem tá clicando no botão pra tá ligando o brinquedo olha só que coisa doida deixa eu ver qual é o botão acho que é esse aqui ó olha só gente o negócio tá girando que nem doido pessoal e se eu ficar parado aqui olha só ele me leva junto com o brinquedo deixa eu tá sentando aqui alguma cadeira e olha só gente eu tô girando gente que brinquedo legal e tem outros brinquedos gente aqui nesse mapa como vocês podem ver ó tem esse aqui também também tem esse daqui ó o Insanity também tem outro galera que é esse daqui ó eu não sei como que funciona esse daqui vamos tá vendo junto com vocês ó a gente pode vir aqui clicar no botão e vamos ver o que ele é pra eita ele sobe olha só gente que doideira deixa eu ficar aqui ó ué ele não vai me pegar não ué ih gente eu acho que não funciona pessoal mas parece muito divertido esse brinquedo gente vamos tá vendo aqui ó como que funciona eu não tô conseguindo entrar no brinquedo eita ele me jogou pra longe gente que brinquedo doido pessoal mas bom como vocês podem ver galera a cidade né que é esse protótipo aqui tá muito doido né pessoal tá muito legal né o parque de diversões tem muita coisa pra arrumar né porque tá muito simples mas com certeza que no projeto final deles deve tá muito melhor do que esse e aqui galera fica a parte que todo mundo vai aparecer né gente que é o aeroporto com certeza todo mundo vai aparecer aqui por causa da atualização de avião né pessoal porque o único método de tá chegando aqui na nova cidade vai ser de avião e olha só o que tem aqui né pessoal e bom como vocês viram o Wolfpack teve alguns problemas com aviões então eu tenho certeza que não vai ser mais esses daqui que vão tá no Brookhaven e com certeza vão tá sendo uns mais originais do que esse daqui né com certeza agora o Wolfpack ele mesmo vai tá fazendo os aviões pessoal mas galera me fala nos comentários o que vocês acham sobre essa nova atualização do Wolfpack eu também vou tá deixando o nome do mapa pra vocês estarem jogando aí galera da nova cidade e bom gente esse foi o vídeo muito obrigado pra quem assistiu deixa o like se inscreve aqui no canal para mais vídeos e até o próximo vídeo fui até o próximo vídeo Tchau.